Iguatu registrou o décimo quarto homicídio no ano de dois mil e vinte e quatro aqui em nossa cidade. Pois é, esse novo episódio de violência foi registrado no bairro Altiplano, na rua doze, aqui na cidade de Iguatu, nesta última quarta-feira. A vítima, Lucas Melo de Souza, de vinte e oito anos, estava retornando para casa em sua motocicleta quando foi alvejado por dois homens em uma outra moto. Lucas não resistiu aos ferimentos e viu a óbito ainda no local do crime. As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil, estão envolvidas na investigação do caso. Até o momento não há informações detalhadas sobre a dinâmica exata do crime e não foram identificados suspeitos e eventuais motivações do caso. E, repito, o fato aí marca o décimo quarto homicídio registrado no ano na cidade de Iguatu. Foi o registro aí também, senhoras e senhores, do deslocamento, do atendimento do SAMUR, mas a vítima já havia evoluído a óbito. Nas imagens produzidas pelo companheiro Paulinho Neto, já havia a presença aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, na pessoa aí do delegado Wesley Alves, delegado de Iguatu, toda a movimentação. Houve uma certa demora, uma demora considerável, na verdade, da chegada da perícia forense, através do núcleo do Instituto Médico Legal da cidade de Iguatu, que estava em outra ocorrência, em outra situação, na região de Itauá, inclusive. Há essa carência aí do trabalho pericial por meio de um médico legista, plantonista, aqui na nossa região, tem existido essa lacuna aí, nesse tipo de situação. Enfim, o corpo aí da vítima acabou que existiu uma certa demora para o recolhimento, encaminhamento ao núcleo de perícia forense. Portanto, Lucas Melo de Souza, de 28 anos, que chegava, né, no momento, na casa da própria companheira, acabou sendo atingido por esses disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a polícia ia por as motivações e tenta aí chegar à prisão de suspeitos. Fica o registro da informação, senhoras e senhores.